Mais uma apaixonada, pra tocar no coração Tentei te esquecer, tirar você do pensamento Mas não deu São tantas noites em claros Prando nossos momentos Não dá pra esquecer Eu preciso ter você aqui É pra matar a saudade Saudade do teu cheiro Se você não voltar, tá difícil pra mim Não consigo disfarçar Os meus dias sem você Vem coração, diz pra ela Estou aqui apaixonado E sem ela eu não posso ficar Vem coração, diz pra ela Estou aqui apaixonado E sem ela eu não posso ficar Vem mais um minuto Falando de amor Tentei te esquecer Tira você do pensamento Mas não deu São tantas noites em claros Lembrando nossos momentos Não dá pra esquecer Eu preciso ter você aqui Pra matar a saudade Saudade do teu cheiro Se você não voltar, tá difícil pra mim Não consigo disfarçar Os meus dias sem você Vem coração, diz pra ela Estou aqui apaixonado E sem ela eu não posso ficar Vem coração, diz pra ela Estou aqui apaixonado E sem ela eu não posso ficar Vem coração, diz pra ela Estou aqui apaixonado E sem ela eu não posso ficar Vem coração, diz pra ela Estou aqui apaixonado Sem ele eu não posso ficar Nem mais um minuto Tu me quer pra se pensionar Tô solteiro, tô sozinho Tô só e vou pro forró Pegar uma piriguete, hoje eu não fico só Tem que ser safadinha pra eu fazer borogondor Arrocha no escuro, arrocha ela sem dó Tô solteiro, tô sozinho, vou sair e vou pro forró Pegar uma piriguete, hoje eu não fico só Tem que ser safadinha pra eu fazer borogondor Arrocha no escuro, arrocha ela sem dó Puxa o pó e safoneiro que eu tenho, tá bom demais Ela tá me arrojando, eu tô querendo mais Vai sair as gara e fogo tá ficando vermelhinha A casa incendia, por favor chama a manhinha Puxa o pó e safoneiro que eu tenho, tá bom demais Ela tá me arrojando, eu tô querendo mais Vai sair as gara e fogo tá ficando vermelhinha A casa incendia, por favor chama a manhinha Tô solteiro, tô sozinho, vou sair e vou pro forró Pegar uma piriguete, hoje eu não fico só Tem que ser safadinha pra eu fazer borogondor Arrocha no escuro, arrocha ela sem dó Tô solteiro, tô sozinho, vou sair e vou pro forró Pegar uma piriguete, hoje eu não fico só Tem que ser safadinha pra eu fazer borogondor Arrocha no escuro, arrocha ela sem dó Puxa o pó e safoneiro que eu tenho, tá bom demais Ela tá me arrojando, eu tô querendo mais Vai sair as gara e fogo tá ficando vermelhinha A casa incendia, por favor chama a manhinha Puxa o pó e safoneiro que eu tenho, tá bom demais Ela tá me arrojando, eu tô querendo mais Vai sair as gara e fogo tá ficando vermelhinha A casa incendia, por favor chama a manhinha Música Música Eita suringão, pai Chegou o fim de semana Convidar essa gatinha pra dar um rolé Chegou o fim de semana Convidar essa gatinha pra dar um rolé Eu tô ficando invocado, tomando choque gelado Ela pede, eu passo tudo, tudo, tudo que ela quer Ficando invocado, tomando choque gelado Ela pede, eu passo tudo, tudo, tudo que ela quer Ela gosta de curtir, é o som do paredão E bambam, 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 bambam Ela gosta de curtir, é o som do paredão Abraço especial, é a galera de Arame Maranhão Aquele abraço, galera Tô chegando aí, hein, pra fazer aquele forró maravilhoso Vamos embora Chegou o fim de semana Convidar essa gatinha pra dar um rolé Chegou o fim de semana Convidar essa gatinha pra dar um rolé Eu tô ficando invocado, tomando choque gelado Ela pede, eu passo tudo, tudo, tudo que ela quer Ficando invocado, tomando choque gelado Ela pede, eu passo tudo, tudo, tudo que ela quer E bambam, 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 bambam Ela gosta de curtir, é o som do paredão E bambam, bambam, bambam Ela gosta de curtir, é o som do paredão E bambam, bambam, bambam Ela gosta de curtir, é o som do paredão E bambam, bambam, bambam Ela gosta de curtir, é o som do paredão BAM 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 A CIDADE NO BRASIL Bota pra quebrar meu padrão, que a porrada aqui é dura demais Chega o final de semana, vou sair, vou parrear Saí com a galera, vou beber até cair Chega o final de semana, vou sair, vou parrear Saí com a galera, vou beber até cair Vou beber, vou biritar, caí até no chão Vou sair com a galera, vou ligar meu pancadão Vou beber, vou biritar, caí até no chão Vou sair com a galera, ligar meu pancadão E a galera gosta, a galera gosta mesmo Eu tô na farra, vou beber um mês inteiro Chega o final de semana, vou sair, vou parrear Saí com a galera, vou beber até cair Chega o final de semana, vou sair, vou parrear Saí com a galera, vou beber até cair Vou beber, vou biritar, caí até no chão Vou sair com a galera, vou ligar meu pancadão Vou beber, vou biritar, caí até no chão Vou sair com a galera, vou beber um mês inteiro E a galera gosta, a galera gosta mesmo Eu tô na farra, vou beber um mês inteiro Eita porrozão Para, meu filho, quebra que o negócio aqui é bom demais É até de manhãzinho, desse jeito tá bom, tá ótimo Bora, meu bichão, rebolei, vai Rebola pro papai, vai Vem, goçosa, vem Vem, goçosa Chega o meu sucesso pra galera Essa aqui é a maior one, essa é pra tocar os varedões Vamos embora galera de Bigs, Piauí Alô meu amigo Raí Silva Essa aqui é ação maravilhosa Essa porrada de forró Se é pra farrear, é só entrar no clima Tô de carro na praça, lotado de menina Se é pra beber, eu arregaço o som Eu abro porta-mala E chamo um garçom Ou traz uma geladinha, bota na mesa aí A farra vai ser boa, eu posso garantir Quando chego na praça, eu vou pra curtição A mulherada diz, olha o cara de carrão Olha o cara de carrão, olha o cara de carrão Barreando, bebendo, ele é badalação Olha o cara de carrão, o cara de carrão O dia amanhecendo, ele na curtição Olha o cara de carrão, olha o cara de carrão Barreando, bebendo, ele é badalação Olha o cara de carrão, o cara de carrão O dia amanhecendo, ele na curtição Se é pra farrear, é só eu entrar no clima Tô de carrão na praça, lotado de menina E se é pra beber, eu arregaço o som Eu abro porta-mala e chamo o garçom Ou traz uma geladinha, bota na mesa aí A farra vai ser boa, eu posso é garantir Quando chego na praça, eu banco a curtição A mulherada diz, olha o cara de carrão Olha o cara de carrão, olha o cara de carrão Barreando, bebendo, ele é badalação Olha o cara de carrão, olha o cara de carrão O dia amanhecendo, ele na curtição Olha o cara de carrão, olha o cara de carrão Barreando, bebendo, ele é badalação Olha o cara de carrão, o cara de carrão O dia amanhecendo, ele na curtição Chora coração apaixonado Essa é pra tocar seu coração Falando de amor Não dá mais, não dá mais Viver na solidão Não dá mais, não dá mais Você rouba o meu coração Não dá mais, não dá mais Viver na solidão Não dá mais, não dá mais Você rouba o meu coração Sempre que te vejo Me desperta um desejo Fico louco por seus beijos Louco pra te dar amor Meu coração Não consegue disfarçar Louco de desejo Baby, só quero te amar Não dá mais, não dá mais Viver na solidão Não dá mais, não dá mais Você rouba o meu coração Não dá mais, não dá mais Viver na solidão Não dá mais, não dá mais Você rouba o meu coração Coração apaixonado Não dá mais, não dá mais Não dá mais, não dá mais Viver na solidão Não dá mais, não dá mais Você rouba o meu coração Não dá mais, não dá mais Viver na solidão Viver na solidão Não dá mais, não dá mais Você rouba o meu coração Sempre que te vejo Me desperta um desejo Fico louco por seus beijos Louco pra te dar amor O meu coração O meu coração Não consegue disfarçar Louco de desejo Louco de desejo Louco de desejo Baby, só quero te amar Não dá mais, não dá mais Viver na solidão Não dá mais, não dá mais Você rouba o meu coração Não dá mais, não dá mais Viver na solidão Não dá mais Viver na solidão Viver na solidão Viver na solidão Chora coração Apaixonado A rocha Cadê as gatinhas baladeira Arrocha bem gostoso pro papo aí, vai É bola, é bola, é bola Hoje na balada eu vou curtir Vou farrear Não vou dar bobeira Não vou vacilar Vou chegar chegando Não vou dar mole, não Vou pôr no doze Vou botar pressão A mulherada que espude Que eu estou chegando Cheio de energia Pronto pra gastar Hoje eu tô do jeito que não Tô me controlando De hoje não passa Eu quero estar É na balada Com a mulherada Com a mulherada Pô mulherada Beijando na boca E chamando de amor É na balada Com a mulherada Cogindo, tomando todas Tocando terro É na balada Com a mulherada Beijando na boca E chamando de amor Hoje na balada eu vou curtir, vou farrear Não vou dar bobeira, não vou vacilar Vou chegar chegando, não vou dar mole não Vou pôr no doze, vou botar pressão A mulherada que esconde que eu estou chegando Cheio de energia, pronto pra gastar Hoje eu tô do jeito que não tô me controlando De hoje não passa, eu quero estar É na balada, com a mulherada Curtindo, tomando, todas tocando o terror É na balada, com a mulherada Beijando na boca e chamando de amor É na balada, com a mulherada Curtindo, tomando, todas tocando o terror É na balada, com a mulherada Beijando na boca e chamando de amor Arrocha bem gostoso pro papai, vai Eita! Sucesso! Chora, coração apaixonado! O nosso amor era perfeito Safado, gostoso, dengoso do nosso jeito Você me prometeu amor pra vida inteira Mentiu, me usou, me iludiu da sua maneira Chamou caminhões e mudanças Levou tudo que construímos A nossa cama, nossa mesa e o sofá Nossa história, nossa vida, nosso lar Rasgou nossas fotos na parede Levou nossos sonhos e lembranças Eu só te peço que não mexa nos meus discos São meus tesouros, minhas joias, minha herança Eu vou curtir, galeno, rosa, julho, nascimento Aflora o sentimento Eu vou beber e chorar Eu vou curtir, galeno, rosa, julho, nascimento E pra acabar com esse tormento Eu vou correndo pra um bar Eu vou correndo pra um bar Pra um bar A rocha, a rocha O nosso amor era perfeito Safado, safado, gostoso, divoso Do nosso jeito Você me prometeu amor pra vida inteira Mentiu, me usou, me iludiu A sua maneira Chamou caminhões e mudanças Levou tudo que construímos A nossa cama, nossa mesa e o sofá Nossa história, nossa vida, nosso lar Rasgou nossas fotos na parede Levou nossos sonhos e lembranças Eu só te penso que não mexa nos meus riscos Sou meu tesouro, minhas joias, minha herança Eu vou curtir, galeno, rosa, julho, nascimento Aflora o sentimento Eu vou beber e chorar Eu vou curtir, galeno, rosa, julho, nascimento E pra acabar com esse tormento Eu vou correndo pra um bar Eu vou curtir, galeno, rosa, julho, nascimento Aflora o sentimento Eu vou beber e chorar Eu vou curtir, galeno, rosa, julho, nascimento Eu vou curtir, galeno, rosa, julho, nascimento Alô, galera, se liga aí Numa na pata de forró Tome, tome E na palada sou o cara Sou o que manda Porque tem um paredão e a galera gosta Agora eu tô na vida que eu sonhava Barrigando, piritando, curtindo com a mulherada É assim que elas gostam, e eu também Hoje eu vou cair na farra Eu tô solteiro, e tenho paredão Eu vou sair com a galera, hoje eu vou botar pressão Eu tô solteiro, não tô valendo nada Faço whisky, Red Bull, cerveja, brinjelada Eu tô solteiro, e tenho paredão Eu vou sair com a galera, hoje eu vou botar pressão Eu tô solteiro, não tô valendo nada Faço whisky, Red Bull, cerveja, brinjelada E tome, tome forró E na balada sou o cara, sou o que manda Porque tem um paredão, e a galera gosta Agora eu tô na vida que eu sonhava Barrigando, piritando, curtindo com a mulherada É assim que elas gostam, e eu também Hoje eu vou cair na farra Eu tô solteiro, e tenho paredão Eu vou sair com a galera, hoje eu vou botar pressão Eu tô solteiro, não tô valendo nada Traz whisky, Red Bull, cerveja, brinjelada Eu tô solteiro, e tenho paredão Eu vou sair com a galera, hoje eu vou botar pressão Eu tô solteiro, não tô valendo nada Traz whisky, Red Bull, cerveja, brinjelada Eu tô solteiro, e tenho paredão Eu vou sair com a galera, hoje eu vou botar pressão Eu tô solteiro, não tô valendo nada Traz whisky, Red Bull, cerveja, brinjelada Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, holte, que... Coronavirus paradigma Cumprei um carro novo, todo mundo quer andar, andar, andar Comprei um carro novo, todo mundo quer andar, andar, andar O meu carro é turbinado, ele chama a atenção Quando eu passo na rua, todos ficam de zoião Vou sair com a mulherada, vou sair por aí Eu vou pra balada, hoje eu vou me divertir Vou abrir o porta-mala, eu vou soltar o som Não quero imitar nada, eita que trem bom Eu comprei um carro novo, todo mundo quer andar, andar, andar Eu comprei um carro novo, todo mundo quer andar, andar, andar Eu comprei um carro novo, todo mundo quer andar, andar, andar Aqui é pura pegação, meu véi Só faltou o carro aqui lotado de mulher pra nós, hein macho véi É porrada de mãos, macho Vem manhinha, vem, vem Comprei um carro novo, todo mundo quer andar, 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 andar Comprei um carro novo, todo mundo quer andar, 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 andar O meu carro é turbinado, ele chama a atenção Quando eu passo na rua, todos ficam de zoião Vou sair com a mulherada, vou sair por aí Vou pra balada, hoje eu vou me divertir Vou abrir o porta-mala, eu vou soltar o som Não quero imitar nada, eita que trem bom Eu comprei um carro novo, todo mundo quer andar, 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 andar Eu comprei um carro novo, todo mundo quer andar, 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 andar Eu comprei um carro novo, todo mundo quer andar Eu comprei um carro novo, todo mundo quer andar, 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 andar